Já não é mais novidade que CDs e DVDs piratas são a preferência dos consumidores. O preço acessível é um dos fatores para o alto índice das produções e vendas. Maringá, que já foi a capital da pirataria, hoje perde para Londrina. Assim como qualquer cidade do interior, ela não está livre da pirataria, muito embora ela não tenha tanta incidência, especificamente no caso dos laboratórios piratas, mas ela não está fora da pirataria. E Londrina tem se despontado como um grande polo pirata, já que a maioria dos laboratórios que nós conseguimos fechar no ano passado foram todos eles identificados e fechados na cidade de Londrina ou região metropolitana, Cambé, ali na região. Polos esses que abastecem não só a cidade de Londrina, mas também a toda a região. O NURSE, Núcleo de Repreensão e Crimes Econômicos, vem agindo de forma eficaz a fim de identificar laboratórios com esses produtos falsificados. E não é muito difícil encontrar CDs e DVDs piratas aqui no centro de Maringá. Só na Avenida Brasil são aproximadamente 13 vendedores. E o preço é o que mais encanta os consumidores. Três DVDs como esse chega a custar só 10 reais. Mas quando a polícia militar se aproxima, a Avenida Brasil fica assim, vazia de vendedores. E o que restam são somente as caixas de papelão. Em janeiro deste ano, o NURSE fez uma enorme apreensão de DVDs e CDs. O homem que foi preso já agia há 33 anos neste ramo e só vendia por encomendas. Afinal de contas, o produto era elitizado. O Código Penal prevê, no artigo 184, uma pena de reclusão de 1 a 4 anos para aqueles que forem em empengos cometendo crime de pirataria. E a população também pode ajudar o NURSE a identificar os laboratórios clandestinos. Sim, as pessoas podem estar entrando em contato através do 3226-3855 e repassando as informações que obtiverem. Essas informações poderão ser repassadas de forma anônima também. Legenda Adriana Zanotto